Olá para você que acompanha a programação da Luau TV. A Secretaria Estadual de Saúde enviou para Nova Friburgo mais de 6 mil testes rápidos para a Covid-19 que serão destinados às pessoas que estão no grupo de risco. A compra dos 300 testes PCR, que tem resultados mais precisos, está em processo de licitação e serão exclusivos para pacientes da UTI Covid-19 do Hospital Municipal Raul Sertã. E o governo municipal informou ainda que vai aumentar os testes para a Covid-19 a partir de hoje. Os testes rápidos serão oferecidos no posto Tunecaçuga de Olaria. E o público são as pessoas com mais de 60 anos com sintomas, pacientes mais novos, mas que têm algum problema e profissionais de saúde. Os atendimentos serão ampliados em outras unidades nos próximos dias. E o Ministério da Saúde vai testar 24% da população para a Covid-19. Serão 12% dos testes por raspagem e outros 12% pelo exame de sangue. A medida faz parte do plano de orientação de testagem em massa. Daqui a pouco eu volto com mais um Boletim de Notícias para você. Até já! Música Música